Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing, pleno domingão. Galera, nesse vídeo eu quero conhecer junto com vocês todos os detalhes de uma super aquisição que eu fiz lá na loja da Versace no último final de semana, quando eles fizeram aquela promoção de mais de 70 títulos a preços promocionais. Eu aproveitei pra colocar as garras numa edição que eu tava querendo há muito tempo, simplesmente nada mais nada menos que a obra máxima de Federico Fellini, A Doce Vida, que a Versace trouxe nessa edição super especial, com muitos materiais especiais, galera, com os filmes restaurados. Pessoal, uma edição caprichada em DVD duplo, que eu tava de olho há muito tempo e finalmente eu coloquei as garras. Claro, pessoal, aproveitando o mês do centenário do Federico Fellini, dia 25 de março agora, 25 desse mês, a Versace vai começar a entregar a caixa especial Fellini 100 anos, que é uma caixa, pessoal, exclusiva, maravilhosa, obrigatória pra todo mundo que gosta do Fellini, gosta do cinema italiano. Galera, é simplesmente imperdível, tem mais de sete horas de extras inéditos, todos legendados, os filmes com restaurações novíssimas em folha. Então, galera, não podemos perder essa oportunidade, não é mesmo? E a Versace sempre tem se especializado em trazer todos os filmes do Fellini pra gente, cara. Eles trouxeram já a arte de Federico Fellini, que eu tenho um prazer de ter aqui na coleção. Eles trouxeram o Satírico de Fellini e o Tchau, Federico, que é o documentário que fala dessa produção. E além, claro, do Roman de Fellini e a Voz da Lua, que foi o último filme que ele fez lá, estrelado pelo Roberto Benini. Eu também tenho aqui na coleção, que eu mostrei recentemente pra vocês, o Blu-ray de 8,5 e eu também tenho a versão em DVD, também lançado pela Versace, desse que é um dos clássicos atemporais aí da história do cinema do Federico Fellini, que foi esse filme que ele fez posteriormente ali à Doce Vida. Galera, e não é só isso. Lá no site da Versace, junto com a caixa especial do Fellini de 100 anos, muitos outros filmes da filmografia dele estão retornando ao catálogo lá da Versace, todos estão em pré-venda, muitos deles estão por apenas R$19,90. Então vale a pena vocês ficarem de olho lá. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês acessarem a loja deles e conferirem esses relançamentos e, claro, ficarem de olho nos lançamentos que, cara do céu, tá arrebentando a boca do balão. Então, galera, antes da gente começar de fato, eu vou lembrar vocês rapidamente que tá rolando um sorteio aqui no canal do filme Meu Ódio Será Sua Herança. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link do vídeo pra vocês clicarem e ir lá participar com a hashtag EuQueroPekinPá. Feito isso, vocês já vão estar participando. O sorteio é hoje à noite, então ainda dá tempo de vocês participarem. Não perca tempo, hein, galera? Vale muito a pena esse filme na coleção também. Então, pessoal, já senta o like nesse vídeo e já se inscreve no canal pra não perder todas as outras novidades, beleza? Pronto, galera, câmera virada pra mesa. Vamos finalmente tirar essa edição do lacre pra gente conferir juntos o que a Versace aqui nos reservou nessa edição. Pessoal, esse filme que é completamente maravilhoso. Se você não conhece, prepare-se pra assistir um filme extremamente melancólico. Esse filme, galera, é feito de forma episódica e a gente acompanha a vida do Marcelo, que é o nome do personagem do ator aqui, o Marcelo Mastroianni. Galera, e aqui a gente vai se deparar com vários personagens bem rasos, galera. Esse filme que fala sobre vazio existencial, fala sobre relações de aparência. Então, galera, é um filme muito profundo, bem filosófico. É aquele tipo de filme, galera, que você tem que estar preparado pra assisti-lo. É aquele filme ou você ama ou odeia, cara. Mas, pessoal, pessoal, vão preparado pra esse filme que eu tenho certeza que quem não conhece e assisti pela primeira vez vai se apaixonar. Porque é um filme extremamente profundo, galera. Aqui tá a lombada, a Doce Vida. Aqui tá a fotinha do glorioso Federico Fellini. Pessoal, aqui a parte de trás, ó. Olha só todos os extras que eles reservaram nessa edição. Temos o documentário A Magia de Fellini. Ao cine de Itá, a Casa de Fellini. Entrevista com Fellini. Recordando a Doce Vida. Entrevista com Marcelo Mastroiana e Anitta Eckberg. Que é essa atriz lindíssima aqui da capa. E a restauração, a Doce Vida em fotos. Então, pessoal, é uma edição bem rica em extras, galera. Eu tô muito feliz de ter adquirido isso aqui. Porque eu adoro materiais especiais. Pra eu assistir e aprofundar ainda mais no universo Felliniano aqui. Galera, olha só. O áudio é 5.1 italiano. Então eles prepararam um áudio maravilhoso em pré-edição. As legendas em português. Olha só. É 174 minutos de duração. É um filme de quase 3 horas de duração, pessoal. Então se preparem. É um drama feito em preto e branco na Itália em 1960. Galera, esse filme foi tão premiado que levou a palma de ouro em canes. Além de ter faturado o Oscar de melhor figurino em preto e branco. Vamos abrir aqui a edição, pessoal. Essa edição em amarei. Galera, olha isso aqui. É a primeira vez que eu tô vendo essa edição internamente. Aqui, pessoal, bem de perto a impressão do disco com a Anitta Eckberg. Que maravilha, galera. Olha só a impressão do disco de extras. É diferente aqui com o Marcelo Mastroian. Que maravilha. Uma edição realmente espetacular. Uma edição muito especial. Que tá disponível na loja da Versátil. Cara, não percam o tempo. Adquiram essa maravilha pra coleção de vocês. Esse pôster aqui, pessoal. Um dos pôsteres mais conhecidos. Mais chamativos que eu já vi na minha vida. Em sites de cinema. Aqui o glorioso Marcelo Mastroian observando a sua musa na fonte. Pessoal, esse filme fala sobre relações efêmeras. Aliás, essa paixão durou apenas uma noite. Fala aqui sobre a relação dele com o pai. Pessoal, isso aqui tem tudo. O final aberto, galera. Ele divide opiniões sobre o que o Fellini quis dizer. Mas, pessoal, é um filme que vale a pena ser conferido. Ser desfrutado. E ainda mais agora nessa qualidade aqui dos produtos da Versátil Home Video. Muitos afirmam esse filme aqui, galera. Sendo o primeiro filme 100% com estilo Felliniano. que marcaria todas as posteriores produções aí do diretor. Galera, que filmaço maravilhoso. Toda essa busca existencial, galera. Esse vazio. Essa busca por respostas dos personagens. Dos personagens. Ele ia levar a enésima potência no seu filme posterior. Que seria o 8,5. Galera, tá aí minha coleção do Federico Fellini. Galera, não percam. O site da Versátil. O link da loja deles tá aqui na descrição. Pra vocês conferirem não apenas a caixa especial de Federico 100 anos. Que tá vindo aí. Como todos os outros relançamentos. Os filmes solos. Que eles trouxeram o catálogo de volta lá por R$19,90. Não percam. E aí, pessoal. Gostaram de conhecer os detalhes dessa edição? Pessoal, como eu falei. Esse filme vai depender muito da sua disponibilidade. Da sua bagagem de vida. De experiências. Pra você absorver da melhor forma possível. Esse filme do Fellini. Ou você vai terminar ele emocionado. Contemplativo. Ou vai terminar bocejando. Ou até dormindo. Então isso vai depender muito da sua experiência. Pra você desfrutar melhor desse clássico filme atemporal do Federico Fellini. A Doce Vida. Pessoal, então se vocês gostaram. Não esquece de deixar o like, por favor. E se inscrever no canal. Pra não perder as próximas novidades. E eu volto logo mais à noite com o sorteio. Não deixem de participar. Ainda dá tempo. Beleza? Pessoal, muito obrigado por tudo. E claro, até mais tarde no próximo vídeo.